Durante o evento promovido pelo canal Band News em São Paulo, o presidente da Câmara voltou a defender o relatório da reforma da Previdência apresentado na semana passada aos deputados da Comissão Especial que analisa as mudanças. O parecer foi criticado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Do meu ponto de vista, o texto é muito bom. Nós vivemos uma crise, uma recessão real na vida dos brasileiros mais simples há cinco anos. A gente pode dizer que na elite não, que na classe média alta não, mas as pessoas que ganham pouco no Brasil vivem uma recessão há cinco, seis anos. A vida deles só piora. Eu fui a Belém, agora no sábado, no evento da Assembleia de Deus, e um dos projetos mais importantes que a igreja voltou a ter era entregar alimento na casa das pessoas que estavam passando fome. O Brasil voltou a ter fome. O deputado Rodrigo Maia também comentou demissões na equipe econômica do governo. Ele reclamou dessas decisões. Esse advogado que foi demitido do BNDES é um dos quadros que mais entende, do ponto de vista econômico, da política social no Brasil. Trabalhava com o Armínio, eu tive com ele algumas vezes. É uma pena o Brasil ter perdido dois quadros da qualidade do Joaquim Levi e do Marcos Pinto e da forma como eles foram retirados. Acho que é uma covardia sem precedentes. Eu não digo nem de presidente, acho que quem tem que segurar firme é quem nomeou. Quem nomeou foi o ministro da Economia e ele precisa nos garantir equilíbrio nessas relações. Rodrigo Maia disse aos participantes do evento que devem instalar no próximo dia 27 a comissão especial que vai analisar a proposta de reforma tributária.